Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Heloísa e esse é o meu pai Anselmo. Queria parabenizar São Miguel Paulista por mais um aniversário. E muito agradecida por sermos convidadas para participar desse momento. E a gente vai falar um pouquinho da gente, né? Sim. Você é muito versátil nas suas interpretações passando pelo pop rock, sertanejo, samba. Você tem admiração por vários estilos e gêneros de música? Sim, eu tenho. Eu gosto muito de música internacional. Isso foi uma coisa que desde pequenininha eu gosto... Na verdade eu tenho várias pessoas que me inspiraram para gostar de vários tipos de música. Por exemplo, o meu pai gosta de MPB, ele tinha uma banda, né? Então eu aprendi a ouvir as músicas que ele cantava e eu canto com ele nos eventos que a gente é chamado para fazer. Eu gosto bastante, gosto de sertanejo por causa do meu irmão, que ele ouve muito. Mas o estilo de música que eu tenho mais identificação mesmo é o pop rock, que é o internacional mesmo. Mas eu canto de tudo, ouço de tudo, por conta mesmo do meu pai, do meu irmão, assim. A gente... é isso. É isso. Eloísa, ficou muito marcado para todos nós a sua interpretação no Dez ou Mil, com um elogio entusiasmado do Arnaldo Sacomani, que recentemente nos deixou. Isso também foi um incentivo para você? Já veio de um grande... é... vindo de um grande produtor musical? Sim, isso foi um incentivo para mim, mas quem sempre me incentivou foi meu pai mesmo. Desde pequenininha eu canto, desde os cinco anos, ou menos, desde que eu nasci, eu acho, não sei. E só que quando a gente foi lá eu estava muito apreensiva, né? Porque ele é bem... ele era bem, né, rigoroso, assim. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz com o jeito que ele me tratou, ele foi muito carinhoso, né? Muito... ele foi muito simpático e isso me deixou muito feliz quando eu saí de lá. E sim, isso é um grande... uma grande influência, né? Incentivo. Um grande incentivo para... para continuar. Vou passar o microfone para o meu pai. Hoje, em relação ao bairro, participando de ações sociais, meio ambiente, conte um pouco da sua vivência. Então, eu sou nascido, criado aqui na Vila Naí, né? Já faz 54 anos, isso gera para mim um afeto, uma identidade. E quem tem isso, claro que busca sempre uma melhoria, que é ver o teu bairro, o teu lugar onde você nasceu, onde você foi criado, onde você tem hoje... Eu tenho aqui a minha vivência, né, do dia a dia. Tiro também, junto com a minha esposa, a nossa renda, né? Que a minha esposa é cabeleireira aqui também, a Marleide. Então, isso tudo faz com que a gente se preocupe muito com tudo que aconteça, porque a gente depende muito hoje do nosso espaço, desse território. Então, é muito importante a gente participar dessas associações, entidades, instituições que se propõem a nos auxiliar, nos ajudarem. Nós temos aqui o apoio da Fundação Tite Setúbal, o Espaço Galpão ZL, no qual a gente fica aqui, esse espaço fica na Rua Serra da Jurioca, no Jardim da Pena, que está aqui do lado de baixo, onde fica a Vila Naí, Vila Gabi, Vila Nova União e Jardim da Pena. Então, esse espaço para nós é, sim, é importante que a gente seja uma pessoa participante e que a gente atue da melhor maneira possível e fazer esse diálogo com o poder público, né? Poder conversar, levando a eles as nossas dificuldades e tentando trazer melhoria para cá, aumentando a visibilidade nossa, isso é muito importante. Então, a Vila Naí, o Jardim da Pena, a Vila Gabi, a União de Vila Nova, são grandes desafios que impulsionam a sua vida? Sim, eu digo muito isso, né? Eu tenho, assim, esse lado muito dividido na minha história, que eu tenho duas paixões. Eu tenho esse local, que é onde eu nasci, me criei, né? A Vila Naí e tenho também o outro lado meu também, que eu tenho outra história também, construída também, que é o Batuba, né? Então, eu digo, na verdade, que eu tenho o meu coração bem nessa divisão, aí, bem nessa ruptura, né? Entre os dois lugares que eu mais amo na minha vida, que é a São Miguel Paulista, né? Vila Naí, e o Batuba por parte de mãe e São Miguel por parte de pai. E eu fiquei nesse meio aí, um pouco lá em Ubatuba e um pouco aqui também em São Miguel. Então, são dois lugares que eu tenho essa paixão e sou muito feliz por poder ter essa oportunidade, né? Agora...